Olha aí, o Tuca tá pegando o pestzão aí, olha o pestzão lá! É o surubim! É, pô, o surubim, ó! É, aí, aí, ó! É o surubim, ó o Tuca aí! Olha aí, Barrão, tu disse que não tinha surubim aqui no rio, pô! Olha aí, Barrão, tu disse que não tinha surubim, pô! Olha aí, mostra aí, mostra aí, Tuca! Olha aí, ó! Mostra aí pro Barrão aí, mostra aí pro Barrão! Olha aí, ó! Eee, moçada, menino! É, mano! Manda mensagem pro Barrão, porque ele não tinha surubim! Ah, tá aí, aí! Manda mensagem aí, Tuca! Manda mensagem aí pro Barrão! Ei, Barrão, aqui tem surubim aqui, o trem é bom do pestzão, tá vendo? Eee, Vanderlei, tem surubim ou não tem? Opa! Tem surubim aqui, o Rio Branquinho aqui, meu amigo! Então levanta ele aí, mostra aí! Mostra aí o traféu do meu aí, ó! Uhuuu! Olha aí! Tá brincando comigo que vocês estavam tirando essa arte de mim pra você ficar?